Viralizou na internet o registro de um pai presente na filha, que havia acabado de completar 18 anos, com um Mini Cooper, carro dos sonhos da jovem. Uma atitude, com certeza, vários pais sonham em poder proporcionar para os filhos, mas que fica ainda mais emocionante ao saber da humilde origem de Eduardo. Antes de se tornar um grande empresário e proprietário de uma vendedora de automóveis, ele conta que teve até mesmo de vender geladinho nas ruas de sua cidade natal. Quer saber mais sobre esse exemplo de superação? Então se liga no vídeo. Meu nome é Davi Galvão, jornalista do portal CIS aqui da redação de Anápolis, e neste vídeo vamos ver a linda história de sucesso desse pai dedicado. Eduardo Rezende, hoje com 46 anos, me contou que vem de uma origem bastante humilde. Natural do povoado de Abadiana Velha, no interior de Goiás, é o caçula dentre outros 10 irmãos. Na época, para ajudar no sustento da família, ele relata que precisava vender geladinhos, sendo este um dos primeiros empregos que teve. Aí em 1995, com apenas 18 anos, ele veio para Anápolis, e o primeiro trabalho que arrumou foi de lavador de cápsulas. Inclusive, foi aí que começou o sonho de um dia conseguir ter a própria loja. Foram mais de 10 anos trabalhando duro, até que surgiu, enfim, a tão esperada oportunidade. Eduardo Conta, que em parceria com o sogro, resolveram empreender na área em 2007. Atualmente, a Eduardo Veículo se consolidou em Anápolis como referência na área de compra e venda de automóveis. Para o empresário, isso se deve principalmente ao esforço de toda a equipe. Agora, com relação ao vídeo que bombou nas redes sociais, no qual eu presentei a filha, ele afirma estar muito feliz em poder proporcionar para a família condições melhores do que a que teve quando era criança. História inspiradora, não é mesmo? Gostou desse vídeo? Tem muito mais do nosso canal no YouTube, nos sites e nas redes sociais do Portal 6. Não se esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no nosso canal. E até a próxima!